A parceria entre a agricultura orgânica e a alta gastronomia. Os desafios de conciliar a fauna silvestre com a expansão urbana acelerada. Análises de percepção sensorial. E a promoção de uma agricultura mais sustentável. Tudo isso e muito mais na edição número 28 do TV USP Informa, que começa agora. Com o crescimento econômico, nascem quase que diariamente novos centros urbanos. E com eles, a necessidade de uma infraestrutura que garanta a sua sustentação. Interligando esses centros, modernas, amplas e movimentadas rodovias como essa. Invadem com a fome do progresso, áreas até então consideradas pacatas e tranquilas. Gerando os problemas tão comuns ao desenvolvimento. Um desses problemas é a delicada relação entre esses novos centros urbanos. E o ecossistema do local afetado pelo crescimento. Gerando um desequilíbrio que precisa ser solucionado. Ou pelo menos amenizado. Algo que ocupa tempo e conhecimento de pesquisadores e cientistas da biodiversidade. Tomando como ponto de partida duas pesquisas realizadas por estudantes da Universidade de São Paulo. Partimos atrás de experiências que buscam a conciliação entre esses mundos tão diferentes. Mas que precisam cada vez mais aprender a caminhar juntos. Começamos pela Exalc, no campus da USP em Piracicaba. Nosso entrevistado é o jovem pesquisador Marcelo Maggioli. Que em sua dissertação de mestrado, desenvolveu um estudo sobre a presença de animais silvestres no entorno da região metropolitana de Piracicaba e Campinas. Marcelo, para começar, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua pesquisa e como é que nasceu a ideia e o interesse pelo tema. Eu iniciei trabalhando com mamíferos de média e grande porte a partir de uma especialização que eu fiz na Unimap, em Piracicaba. E eu trabalhei numa unidade de conservação da minha cidade, Cosmópolis, com levantamento de mamíferos, principalmente por pegadas, por vestígios, de vez ou outra avistando os animais. E depois eu entrei no mestrado, aqui no Exalc, com a professora Cátia Ferraz. E esse meu projeto se insere dentro do projeto chamado Corredor das Onças, pagamento por serviços ambientais no Corredor das Onças, coordenado pelo doutor Adhemar Romero, da Unicamp, e pela doutora Márcia Rodrigues, que é do Instituto Chico Mendes. E nesse trabalho, o que eu desenvolvi foi fazer um levantamento de mamíferos em alguns fragmentos florestais da região metropolitana de Campinas, também através de pegadas e vestígios. E também coletamos amostras de fezes dos animais, principalmente carnívoros, felinos e canídeos. Agora, quem cruza as rodovias da região da gente aqui, uma região extremamente populosa, não imagina que a gente tenha uma quantidade considerável de animais silvestres ainda nessa região. O que você conseguiu identificar? Que espécies você conseguiu identificar nessa sua pesquisa e que estão presentes ainda na nossa região aqui? Ao total, só por esse método da identificação das fezes, por pegadas e por avistamento dos animais, só de média e grande porte, que são os animais acima de 1 kg, que a gente considera, foram 27 animais. Entre eles, sete espécies que são ameaçadas no estado de São Paulo. Felinos, lobo-guará, onça-parda, os gatos do mato pintados e o tamanduá-bandeira também. De Piracicaba para a capital paulista. Lá, conversamos com a jovem Fernanda Abra, pesquisadora que desenvolve estudos sobre a chamada ecologia de estradas. O termo ecologia de estradas, ele é a tradução exata do outro termo americano, que é a road ecology. É uma disciplina nova, o grande ramo da área da ecologia, e é uma disciplina proposta para estudar todo o efeito da implantação de empreendimentos lineares, que contemplam as rodovias, as ferrovias, estradas, adutoras e linhões, sobre o meio ambiente natural. O Código Brasileiro de Trânsito, ele diferencia estrada de rodovia. Estrada, então, seriam as vias rurais não pavimentadas, e as rodovias seriam as vias rurais pavimentadas. Então, para o Brasil, existe uma preferência de chamar essa disciplina road ecology de ecologia de rodovias, porque é exatamente nas rodovias onde são feitos os estudos de atropelamento de fauna e até monitoramento de medidas de mitigação. Então, ele é mais bem aplicado sendo ecologia de rodovias. Então, as medidas de mitigação são voltadas para a diminuição do atropelamento, e elas são várias, né? Então, existem passagens de fauna, que podem ser subterrâneas ou superiores, subterrâneas, então, por baixo das vias e superiores por cima. E aí, por cima, podem ser, inclusive, viadutos de fauna ou passagens aéreas para primatas e marsupiais arborícolas. E as inferiores, então, são túneis embaixo das rodovias, de diferentes tamanhos, de diferentes formas, onde os animais, então, na tentativa de entrar na rodovia, eles são barrados por uma cerca. Então, passagem de fauna, ela sempre deve ser construída, acompanhada por cercas condutoras. Então, o animal vai ser conduzido por essa cerca até uma passagem de fauna, inferior ou superior. Depois de conhecer um pouco dos estudos desenvolvidos por esses dois jovens pesquisadores, vamos conferir um pouco do dia a dia de quem atua na atenuação dos conflitos entre o ser humano e a fauna silvestre, gerados pela expansão da urbanização. Nossa primeira parada é na cidade de Jundiaí. E você vem conosco até a sede da concessionária que administra as rodovias do sistema Anhanguera Bandeirantes. Fabiano, como é que começou o trabalho de resgate de animais silvestres aqui pela equipe de vocês? Bom, na realidade, esse processo é um processo que está dentro do nosso contrato de concessão. Então, desde 1998, que é o início da concessão, a gente faz a captura, mas a parceria com a Mata Ciliare dentro do projeto Guardiões da Mata, a parceria vem desde 2009. Em que consiste essa parceria? Bom, todos os animais silvestres que são capturados ao longo do sistema Anhanguera Bandeirantes, eles são capturados por uma equipe nossa, que é a equipe treinada, inclusive, pela Mata Ciliar. Esses animais são acondicionados em um veículo apropriado e são recolhidos para a Mata Ciliar. E qual é a incidência? Qual é a frequência? Olha, anualmente, nós capturamos, em média, 28 animais. Então, uma média de dois, dependendo da situação, dois animais por mês. Então, se a gente avaliar, não é um número grande. Mas, como a nossa região é uma região que corta aqui a Serra do Japi, então nós temos uma incidência um pouquinho maior, acho que, de outras rodovias da região. Assim que os animais silvestres são capturados, são levados para entidades que cuidam de sua recuperação física e da reinserção ao biosistema de origem. Uma dessas entidades é a Associação Mata Ciliar, que mantém uma unidade em Jundiaí, bem próxima do corredor formado pelas rodovias administradas pela CCR Autobahn no estado. Eu estou com a Cristina, que é médica veterinária e responsável por essa unidade da Associação Mata Ciliar, localizada aqui na cidade de Jundiaí. E eu queria começar te perguntando, Cristina, que atividades vocês desenvolvem aqui? Nós viemos recentemente, gravamos com o pessoal da concessionária que administra o sistema Anhanguera, bandeirantes, e soubemos que os animais silvestres capturados no entorno da rodovia são encaminhados para cá. Que atividades vocês desenvolvem aqui com esses animais silvestres? Então, nós temos uma parceria com a Autobahn e recebemos os animais que são acidentados nas rodovias. A intenção é tratar esses animais e soltá-los. Então, esses animais são recebidos pelo CRAS, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, onde nós damos todo o apoio médico veterinário, de emergência, monitoramento e reabilitamos o animal, porque muitas vezes ele sofreu uma cirurgia, colocou um pino, demora um pouco para ele utilizar novamente aquele membro, então ele precisa de muito exercício, ele perdeu musculatura, aquela coisa toda. Ou, de repente, uma ave que não conseguia voar, então ela tem que se exercitar muito, até que ela possa ser reintegrada novamente ao habitat natural. Só que nem sempre isso é possível, infelizmente. Mas a gente vem melhorando o índice de reabilitação a cada dia. Passeando com vocês por aqui, nós percebemos o grande número de animais. É realmente impressionante a quantidade de animais silvestres que nós temos aqui. A maioria dos animais que chegam a vocês para tratamento vem vitimado por que tipo de ocorrência? Olha, nós recebemos, primeiro, animais de maus tratos vindos de tráfico, esse tráfico interno que ave é aquilo. Não pode nem ser bonito, nem cantar, porque senão a gaiola não acerta. E a gente tem ainda a cultura de que esses animais podem viver nas gaiolas e são traficados, vendidos e no Brasil existe um comércio interno muito intenso. E esses animais são apreendidos pela polícia ambiental, guardas civis dos municípios que nós atendemos e chegam constantemente para a gente. De Jundiaí, partimos rumo à Atibaia, para conhecer um órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente que também se preocupa com a relação entre a fauna silvestre e os adensamentos urbanos. Paulo, para começar, explica para a gente o que é o CENAP e quais são os objetivos, as funções desse centro. O CENAP é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação dos Mamíferos Carnívoros. São os mamíferos carnívoros silvestres. Exemplo, onça-pintada, onça-parda, lobo-guará, ariranha, gato-do-mato, são os carnívoros. O nosso objetivo é apoiar, produzir e apoiar a pesquisa em relação ao centro de pesquisa, em relação a esses animais e, consequentemente, a conservação. Nós somos um centro de pesquisa subordinado ao ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que é um órgão correlato ao IBAMA. Ele realiza a política que o Ministério do Meio Ambiente prepara, que é um órgão superior a todos nós. O Ministério do Meio Ambiente prepara uma política que é executada pelo IBAMA, que é a parte de licenciamento e fiscalização, e o Instituto Chico Mendes cuida das unidades de conservação, parques nacionais, reservas biológicas, etc., e o centro de pesquisa. Nós somos a mesma coisa, por exemplo, que o Tamar, o centro das tartarugas marinhas, com objetos diferentes. Nós conversávamos um pouco antes e você me apresentou alguns dados, alarmantes até, sobre o número de atropelamentos, de captura de animais silvestres na zona urbana, quer dizer, com a expansão desses grandes centros, com o crescimento e o surgimento de novas rodovias. Com que frequência, Paulo, tem acontecido esse enfrentamento, vamos dizer assim, dos animais silvestres com essa nova realidade das zonas extremamente urbanizadas, extremamente povoadas, como a nossa região, a região de Campinas, por exemplo? Essa situação, o agravamento dessa situação acontece, e tem acontecido nos últimos tempos, de várias formas e por algumas situações particulares. Uma é a expansão de cidades, a expansão em determinadas áreas, muitas vezes, por exemplo, a expansão de condomínios, a formação de condomínios nas periferias da cidade, que vão ocupando antigas áreas de mata, de floresta, onde existem populações de animais silvestres. E a peculiaridade de alguns animais silvestres, no caso, os carnívoros, boa parte deles, criam os filhotes e, em dado momento, os filhotes são expulsos dessa área. Eles são territorialistas, eles têm um território. Então, cada filhote vai em busca de um novo território. Então, nesse momento, é quando eles se encontram com os homens, com o ser humano, na forma de estradas, de quintais, dos próprios condomínios, tudo a parte urbana das cidades, eles encontram. E não só nessa situação, mas como o Brasil é um país imenso, com áreas imensas também despovoadas ainda, mas cortadas por estradas. Então, nessas situações também, eles são atravessando estradas, eles acabam sendo atropelados, acabam sendo mortos. Um projeto de mestrada, e iniciação científica envolvendo a polpa da Macaúba, analisa a percepção sensorial e a aceitação do produto, junto a estudantes do ensino médio da rede pública estadual. Confira! Quando o novo produto alimentício industrializado é lançado no mercado, quem garante que ele será bem aceito pelos consumidores? Ao idealizar um lançamento, a indústria passa por uma etapa fundamental para o sucesso daquele produto, a análise sensorial, que nada mais é do que uma série de testes envolvendo o paladar, a visão, o olfato, o tato e a audição. Um projeto de pesquisa de mestrado da Exalc desenvolveu esse processo com a Macaúba, contando com a participação de alunos do ensino médio da escola estadual João Chiarini. O projeto de Macaúba foi um projeto que está surgindo devido à grande demanda pela procura de Macaúba. É um fruto que está sendo muito estudado devido ao uso em biocombustíveis, certo? A gente queria focar um pouco na parte da alimentação. Então, daí a gente pegou a polpa de Macaúba, fez o processamento, e daí a nossa intenção era ver qual era o melhor processamento, e daí avaliar o quanto isso ia ser aceito pela comunidade, certo? E daí nada melhor do que ver essa aceitação através de escola pública. Então, a gente pesquisou uma escola, certo? Essa escola aceitou participar, daí a gente realizou o que a gente chama de Percurso Sensorial Educação do Gosto, que vem do movimento Slow Food Internacional. A partir disso daí, o que a gente fez? A gente fez um treinamento com os alunos, foram quatro encontros na escola, fazendo todo esse treinamento, para ele aprender os gostos básicos, a treinar o paladar, o olfato, todos os sentidos. Tendo esse treinamento, a gente trouxe eles até Exalc, para eles conhecerem um pouco do curso de Ciência dos Alimentos, certo? Daí, além dele conhecer o curso de Ciência dos Alimentos, ele viu que era uma análise sensorial e avaliou o néctar de macaúba, que é onde fecha o nosso projeto de mestrado e a iniciação científica das alunas. Capacitados para realizar um percurso sensorial e identificar cada característica do alimento, no final, os estudantes provam o produto desenvolvido e dão sua opinião. Foi bem interessante a experiência, porque, através do percurso sensorial, a gente teve mais uma visão ampla de questionar os alimentos, de falar que gostos ele tem, se ele é viscoso, se ele não é. Então, melhorou o nosso vocabulário em questão alimentar. E você, Antônio, o que você achou do que você provou lá em cima na salinha do sensorial? Ah, eu gostei muito. E, além do que ela falou, foi uma nova experiência que a gente pôde, através da Exalc, experimentar. O resultado foi positivo, certo? Os alunos gostaram, porque é uma atividade diferenciada que acontece na escola, certo? Muitas vezes a universidade não chega até a escola pública. Então, acho que é através de projetos assim, que você mostra um caminho novo, que você incentiva o seu aluno e consegue obter bons resultados. Nós vamos a um rápido intervalo, mas já voltamos. Não saia daí! Transcrição e Legendas Pedro Negri Em um mundo onde o crescimento populacional nos leva aos quase 7 bilhões de habitantes, produzir alimentos, energia e outros bens de consumo de forma sustentável é um desafio crescente. Pensando nisso, diversos pesquisadores se reuniram na Exalc para debater o tema em uma iniciativa do Projeto Planeta Sustentável. As florestas, nativas ou plantadas, cobrem 61% do nosso território. A agricultura ocupa 32% das terras do Brasil. Cada vez mais a população cresce e a demanda por alimentos também. Assim sendo, combinar produção agrícola e conservação ambiental parece relevante para você? Para debater perspectivas, mostrar casos de sucesso e analisar os entraves que cercam a relação entre agricultura e natureza, a Exalc sediou em 2014 o Agri Sustenta, evento realizado pelo Planeta Sustentável. A Exalc se sente muito honrada de estar recebendo, então, esse grupo seleto de palestrantes que estão discutindo aí as diversas visões e as diversas práticas relacionadas à sustentabilidade na agricultura e o papel institucional da Exalc acaba tendo aí uma responsabilidade muito grande com relação à mitigação de efeitos indesejáveis e, nesse sentido, a escola acaba confirmando a necessidade de uma visão muito mais transversal, muito mais multidisciplinar no oferecimento das disciplinas de graduação e de pós-graduação, uma vez que a sustentabilidade não é um tema estanque, né? Então, não é à toa que os planos de ensino, o próprio projeto político-pedagógico das diversas disciplinas que são oferecidas vem sendo reestruturado, tendo em vista aí essa mudança de paradigma. Primeiro, nós temos uma pretensão, quer dizer, uma pretensão grande mesmo, mas acho que deve ser perseguida, que é a de darmos uma contribuição para que a discussão sobre agricultura e sustentabilidade saia daquele tom de polaridade e de que agricultura é uma coisa e sustentabilidade é outra, que foi mais ou menos o tom que ficou como, digamos, um resultado das discussões muito polarizadas a respeito do Código Florestal. Então, um dos nossos principais objetivos é de chegar e encontrar a confluência entre agricultura e sustentabilidade e isso não é uma coisa impossível. Na verdade, a sustentabilidade e a agricultura tem caminhos muito próximos. Em menos de 30 anos, o Brasil passou de importador de alimentos para um dos maiores celeiros do mundo. Por ser um país tropical de dimensões continentais, as ações e técnicas de cultivo que se aplicam aqui são diferentes daquilo que se pratica em outros países. Por isso, o tema do AgriSustenta desse ano foi a revolução tropical no campo. Quando nós analisamos que existe uma demanda, ainda que de tendência, mas isso vai se tornar, digamos, um imperativo de mercado, uma demanda por uma agricultura que emita menos carbono, nós temos que estudar o que é fazer uma agricultura tropical que emite menos carbono. Nós não vamos aprender isso na Alemanha, nem na França, nem na Finlândia. Nós vamos ter que descobrir aqui, no principal ponto de produção de agricultura tropical do mundo, que somos nós. Então, assim, nós temos uma oportunidade muito grande de dar um salto de qualidade, de conhecimento e de inovação. Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, até 2050, a produção agrícola de alimentos e biocombustíveis deverá aumentar em 70% se quiser atender a população estimada em 9,1 bilhões de pessoas. Mas será que a agricultura sustentável será capaz de suprir essa necessidade? A partir do momento que você implementa as questões relativas à sustentabilidade que implicam em melhor uso dos recursos naturais, em uso adequado de defensivos e insumos agrícolas, você vai ter, com certeza, alimentos de melhor qualidade para consumo da população? A agricultura não se sustentaria se não cuidasse dos recursos naturais que alimentam essa produção agrícola. Então, várias técnicas já vêm sendo aplicadas no campo, como o plantio direto, a questão de cuidados com a conservação de solos. E eu acho que também é muito importante destacar que a recuperação de matas ciliares que vem sendo incentivada por muitas ONGs e entidades e empresas, também trará um ganho ambiental para essa sustentabilidade no campo, já que traz uma melhoria da qualidade da água e uma conservação do regime hídrico. Existem, claro, outras questões que têm que ser consideradas. Nós estamos em épocas difíceis no mundo de mudanças climáticas e o Brasil vai ser afetado por isso em áreas de grande produção agrícola. Então, nós vamos ter vários desafios para manter o nível de produtividade alto no campo, considerando aspectos ambientais e sociais. Mas, nós acreditamos que isso é possível e que várias iniciativas e técnicas inovadoras são possíveis e o Brasil é pioneiro nisso e pode servir de exemplo para o resto do mundo. Partimos para isso e partimos para procurar as pessoas que conseguiram observar observando a terra, observando a água e observando a diversidade. Foi-se o tempo que produzir alimentos em uma pequena propriedade era sinônimo de poucas oportunidades de negócio. Uma pesquisa do CPEA mostra que em parceria com restaurantes de alta gastronomia, pequenos produtores orgânicos agregam valor ao seu produto para atender a um mercado cada vez mais exigente e exclusivo. Fazenda Santa Adelaide em Morungaba, no interior de São Paulo. Aqui começa uma cadeia que leva produtos cultivados por pequenos produtores direto da roça para a mesa de restaurantes de alta gastronomia na capital paulista. Realidade cada vez mais frequente, a prática foi objeto de pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA da Exalc, que publicou os resultados na revista Hortifruti Brasil. Há mais ou menos dois caminhos que o Hortifruti percorre até o restaurante. O primeiro deles é o produtor vender direto para o chefe. Geralmente, o chefe tem alguns fornecedores fixos já que o restaurante vai lá, o chefe liga, eu quero determinada quantidade de produto para amanhã. O fornecedor vai lá, prepara o pedido e entrega. Então, acontece essa modalidade do produtor vender diretamente para o chefe. Ocorre também, além do chefe ter fornecedores, o próprio chefe, o próprio produtor, se ele tem um produto diferenciado, exótico, é diferente do que tem no mercado e ele bater na porta do chefe, com certeza, se o chefe gostar, a compra vai ser concretizada. Davi Haliteira, responsável pela fazenda Santa Adelaide, é francês e percebeu nesse nicho uma oportunidade de crescer em uma atividade até então considerada por ele como um hobby. Hoje, sua propriedade produz de forma orgânica e abastece grandes restaurantes, feiras e residências em São Paulo. Estou aqui desde 2006 eu vim aqui no Brasil para trabalhar com outros ramos e nasceu a ideia da Santa Adelaide orgânica há quatro anos atrás. Era um projeto muito pequeno, um projeto mais, uma paixão que eu tinha sempre com plantar, com a terra. Dois anos para cá, foi no final de 2012, na verdade, um ano e meio para cá decidiu me dedicar a sair da minha vida urbana, sair da minha vida corporativa em São Paulo para me dedicar como produtor de hortaliça. Então, hoje, Santa Adelaide orgânica está reconhecido, está vendendo. Faz mais de dois anos eu dedicado aqui hortaliça orgânica certificado pelo mapa e pelo certificador autorizado pelo mapa. hoje, temos 60 plantas no campo, isso é uma coisa muito importante, a gente gosta muito de trabalhar com biodiversidade, com rotação de cultura, com uso consciente da água, com preservação das minas, com biodiversidade, com respeito de meio ambiente, com respeito da fauna, para agregar mais valor ainda no nosso processo de produção. Hoje, eu trabalho muito próximo do chefe, o chefe que trabalha comigo, que compra meus produtos, gosta muito conhecer a horta, gosta de saber, quer entender o que tem atrás de uma cenoura, qual é o trabalho que tem atrás de uma cenoura, de um tomate, gosta de entender, a voltar a entender muito mais sobre as estações, entender que raiz são mais produtos no inverno, fruta, legumes são mais produtos do verão, alguns temperos dão melhor no verão, outros no inverno. Então, para isso, eles acreditam que trabalhar com mais produtos da estação faz muito mais sentido com a proposta. meus clientes que recebem cesta, hoje, também voltam a entender isso, porque eu sempre tento ter um trabalho de conteúdo, como se fala, de pedagógico em relação a como consumir as plantas na época certa. Produzir uma planta fora da estação, no manejo orgânico, é muito complicado, porque a gente tem pouca tecnologia, energia. Então, a gente precisa sempre ter certeza que produzir na estação vai gerar um trabalho melhor e também vai fazer mais sentido para a planta. Como a gente não tem nenhum recurso convencional para manter a planta saudável no campo, a gente precisa tomar muitos cuidados com isso. Então, a proposta é essa, trabalhar com as plantas da estação, trabalhar com uma proposta orgânica, trabalhar também agregando valor em relação a todo o manejo que a gente está introduzindo no campo e também um outro ponto que eu gosto muito de destacar aqui na Santa Delight que a gente gosta muito de trabalhar com plantas esquecidas. Cenoura preta, beterraba amarela, tomate preto, rabanete branco, rabanete roxo, alioporo roxo, ou seja, é um jeito de me destacar, porque olhando o mercado hoje do produtor orgânico, hoje teve um levantamento e temos no Brasil 30 mil produtores que implantam o manejo orgânico na roça. Desses 30 mil produtores orgânicos são 6 mil certificados, reconhecidos pelo mapa e pela certificação. Essa proximidade com o chefe traz diversos benefícios para os dois lados. Entre eles, o aumento na qualidade dos pratos servidos no restaurante, o que amplia o valor agregado do produto. Para o produtor, principalmente aqueles produtores que detêm de pequenos volumes de hortifrutos, é uma boa oportunidade, até porque o restaurante não vai comprar um grande volume de fruto ou de hortaliça. Então, para quem é produtor pequeno, mora perto de centros consumidores, então é uma boa oportunidade essa para vender para os restaurantes. Para o chefe, ele preza muito por qualidade, por sabor, então ele lá receber do produtor um produto recém-colhido que foi entregue para ele de manhã, ele poder servir à noite, aquele produto que foi colhido de manhã, então o chefe ele preza muito por isso. Mais uma edição do TV USP Informa chegou ao fim. Nós agradecemos por sua companhia e reforçamos o convite para que você também faça parte deste projeto. Curta, comente, compartilhe, envie suas dúvidas, sugestões, críticas e comentários através das nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter e no YouTube. Nós nos vemos na próxima edição. Um abraço, tchau! 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 Tchau!